A Fazenda Escola da PUC funciona como um laboratório para os alunos de veterinária da universidade. Aqui os estudantes vivenciam o manejo real e prático de uma fazenda convencional de criação de gado para corte. No local, são criadas 30 cabeças de nelore, que também são reproduzidos na área. Agora, os alunos contam também com duas bezerras da raça giroleiteiro, melhoradas geneticamente. Os alunos que acompanharem esse trabalho junto conosco vão ter a oportunidade de ver o processo daqui para frente. Os animais, a produção dos animais, a produção dos filhos desses animais e acompanhar todo o processo de melhoramento genético que é feito, não só do ponto de vista genético, como também do sistema de produção de leite, através do controle leiteiro e da evolução dos índios zootécnicos. As duas bezerras são provenientes de um melhoramento genético de touros de alta produção. Para termos ideia do custo desses animais, a dose de sêmen sexada do touro Tabu é avaliada em mais de 8 mil reais. O touro, em cerca de 2 milhões de reais. Já o touro Bagdá, que deu origem àquele outro animal, é avaliado em cerca de 3 milhões de reais. A ideia é dar acesso a pequenos produtores a esse tipo de melhoramento genético. A proposta, a ideia inicial, é a gente multiplicar essa genética através da utilização da inseminação artificial e de biotecnologias da reprodução. E num segundo momento, democratizar esses produtos, principalmente os machos, para os produtores de leite da região. Eu acredito que esse seja um dos papéis da universidade. Os animais doados para a pesquisa podem gerar novos melhoramentos dentro da fazenda escola. A raça dessas bezerras é trabalhada no Brasil há mais de 60 anos e tida como uma das melhores para o gado leiteiro. São animais que são muito bem adaptados à questão do clima quente e úmido. Então a raça gira tem origem indiana e ela foi trabalhada aqui no Brasil já há mais de 60 anos. Então a proposta da utilização do gira leiteiro é produzir leite de uma forma mais barata nas condições brasileiras. A raça gira leiteiro é produzir leiteiro.